E atenção, jovens, porque tem oportunidade pra vocês, informação importante pra vocês, tá? É que o programa Emprega Jovem MCZ lançou um edital de convocação para 640 novas vagas em cursos profissionalizantes gratuitos. Olha que notícia boa! Maria Maciel tá ao vivo agora e a gente vai perguntar a ela, Maria, Maria, passa essa informação pra frente pra gente. Como é que faz pra os jovens participarem, Maria? Uma ótima oportunidade mesmo, viu, Wilson? Olha, a inscrição, as inscrições pra esses cursos acontecem na próxima terça-feira, dia 25. Então, são mais de 600 vagas pra jovens, adolescentes a partir de 14 anos. Aqui do meu lado tá o secretário de Juventude e Lazer de Maceió, Caio Bebeto, pra falar dessa novidade e oportunidade, né, pra essa galera. Exatamente. Boa tarde a todos. É o programa Emprega Jovem da Prefeitura de Maceió. Um programa que foi um grande sucesso em parceria com o Senai. Já tivemos outras turmas anteriores. Então, foram mais de 2 mil jovens contemplados com essa oportunidade de ouro. A gente sabe que um grande problema é a gente inserir o nosso jovem no mercado de trabalho, levar a empregabilidade aqui pra Maceió. Então, a gente tá abrindo mais um edital. São 640 vagas para cursos profissionalizantes do programa Emprega Jovem em parceria com o Senai. Bom, e quais são os critérios, né? Quem é que pode se inscrever? Isso. A partir dos 14 anos, a gente não tem idade final, então, a partir dos 14 anos, você pode participar. Pra inscrição é terça-feira, dia 25, a partir das 8 horas, no Senai Poço. Você precisa levar o RG, o CPF, comprovante de residência atualizado. E também, você que for menor de idade, tem que levar o responsável. Então, é uma grande oportunidade, você que tem um familiar que quer participar, que quer inserir ele no mercado de trabalho, são cursos 100% gratuitos. Então, realmente, é uma oportunidade de ouro pra inserir esse jovem no mercado de trabalho. Agora, se o pai, a mãe não puder ir, esse adolescente, né? Ele pode ir com a tia, com a vizinha? Precisa levar alguma documentação? Pode sim, qualquer familiar. Você leva uma documentação provando que é familiar daquela pessoa, ou um responsável mesmo, caso não tenha um familiar pra ir, tá? É só se você for menor de idade, levar alguém maior de idade pra te acompanhar. Tem cursos, por exemplo, como de eletricista, de automóveis, assistente administrativo. São cursos que existe essa demanda no mercado local, aqui em Maceió? Existe sim, existe sim. E a gente tem essa demanda, e esses cursos são sempre atualizados. Então, no período passado, nas turmas anteriores, eram outros cursos. Então, o Senai sempre vai passando pra gente uma lista do que melhor a cidade precisa, do que mais a cidade precisa pra gente inserir esse jovem no lugar certo, no curso certo no mercado de trabalho. E são cursos de graça, essa é a melhor parte? Isso, 100% gratuita. Como falei, é realmente uma oportunidade de ouro. Você, a partir dos 14 anos, não perca essa oportunidade. Vá lá no Senai terça-feira, chegue cedo, porque realmente é uma fila grande. A gente queria fazer inscrição online, mas não tem como, porque a evasão é muito grande, então realmente é presencial. Então, enfrente a fila que vale a pena. Você vai sair, vai ter uma formatura no final pra gente comemorar esse marco. A gente sabe que tem muita gente que quer entrar, que não tem essa oportunidade, não tem uma questão financeira. Então, é realmente a Prefeitura de Maceió, o prefeito de JHC, trabalhando por quem mais precisa. Em relação aos horários, né? Esse adolescente que estuda de manhã tem a opção de fazer o curso à tarde ou mesmo à noite? Tem sim. No site da Prefeitura de Maceió você pode ter todas essas informações. São cursos que tem à tarde, de manhã e à noite. Então, você vai lá ver qual o curso que você quer, qual o horário que tem, que você vai se encaixar e vai dar tudo certo. Obrigada, então, pelas informações, trazendo aqui boas notícias pra esses adolescentes. Olha, pra ter uma ideia, esses cursos que são de graça, voltados a essas 640 vagas, tem curso no Senai que custa mais de mil reais. Então, é uma economia grande e, é claro, esse aluno vai sair de lá já com a chancela do Senai, que é uma instituição com certeza aí muito boa, que traz, né, tem o certificado. Então, vale a pena mesmo enfrentar a fila. A gente já mostrou aqui e essas vagas acabam rápido. Tem gente que vai muito cedo, mas vale a pena o sacrifício, um pouquinho de esforço pra garantir essa vaga. Então, olha, no dia 25, terça-feira. É com você, Wilson.